Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser. Que nele há, toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Amém. Amém. Amém.